E aí, sessoradas? Eu sou a Bik, e antes de começar o vídeo, eu já vou pedir pra você deixar o seu like, porque hoje eu vou fazer um tema que vocês pediram, que é filmes lésbicos pra vocês assistirem online, grátis e em português, seja na legenda ou sendo brasileiro mesmo. O primeiro filme que eu vou falar, ele é o mais antigo dessa lista, e se chama Solidões. Ele apresenta histórias cruzadas de várias pessoas que passam pela solidão, cada uma da sua forma, claro, porque a solidão, ela tem várias formas de existir. Ela é narrada pela Vanessa Giacomo, que também atua nesse filme, e que faz o papel, no caso, da Lésbica, que é uma mulher que perdeu a memória e aí ela passou a recusar o contato com os seres humanos depois disso. Mas assim, essa é a sinopse. Só você realmente assistindo o filme pra ver qual é a realidade mesmo. Além dela, você também vê na história O Demônio, que é interpretado por Osvaldo Montenegro, que também é quem fez esse filme. E a solidão dele é estar com saudade de Deus. A gente também passa pela vida de uma mulher que tá esperando um namorado que nunca chega no bar, que me lembrou uma música da Clarice Falcão. Tem um cantor sertanejo que nunca tem sucesso na cidade. E tem um dos palestros mais velhos do mundo. Esse filme vocês podem assistir no YouTube do Osvaldo Montenegro. E lá também tem outro filme lésbico, que eu já até falei aqui no canal, que é O Perfume da Memória. E além desse filme completo disponível lá no YouTube do Osvaldo, ele também disponibilizou a trilha sonora completa através de um link. O próximo filme é de 2017, se chama Wormish, ou Quentinho. E ele fala sobre duas garotas que são ex-namoradas, mas uma delas não consegue superar de jeito nenhum o término. E aí ela tenta de tudo, tenta inclusive namorar com o cara, mas ela percebe que ela não liga nada pra ele, tipo, só fica pensando na ex. E aí elas acabam se encontrando, quer dizer, a que não supera o término, não força um encontro, né, cria um encontro. Quem nunca? E aí a outra, tipo, você vê que a outra tem interesse, mas quando ela sabe que a menina tá namorando, ela fica com o pé atrás, lógico, e fala pra menina procurar ela quando ela estiver solteira. E aí a menina continua indo atrás dela e tudo mais, até que ela começa a ceder, e elas voltam a se encontrar, e começam a relembrar a época em que elas estavam namorando. Esse filme é de um canal do YouTube, então vocês podem assistir por aqui mesmo também. Ele é em inglês, mas ele tem como ativar a legenda em português, e no final do vídeo eu vou ensinar como, porque o próximo filme também está em inglês, com a legenda em português, que vocês vão ter que ativar. Mas calma que não tem que baixar nada, tá? É muito fácil, leva menos de 5 segundos. Então pra finalizar, eu vou falar de um filme de 2018, que se chama Bird of Prey, que também é bem diferente desses dois filmes, e é uma temática que não é muito abordada, então eu achei bem legal. É sobre a Charlie, que é uma menina de 20 anos, que é tida como um problema por todo mundo, menos por uma mulher, que é uma amiga de sua mãe, que se chama Julia, e tem por volta de uns 40 anos. E a Charlie, ela é aquele tipo de pessoa que não sabe o que quer da vida, mas quer aproveitar tudo ao máximo, e ela faz tudo que dá na telha, e tudo isso acaba colocando ela em muitos problemas, todo mundo acha que ela não quer nada da vida, e que ela está perdida, e a Julia acaba levando ela pra morar na sua casa. Só que o marido da Julia acaba se incomodando muito, porque ele acredita que a Charlie está atraída pela Julia. E ele deixa isso bem claro. E aí a Julia começa a ficar meio confusa, assim, em relação aos sentimentos e atitudes da Charlie, e começa a se questionar. Pô, será que é isso mesmo? E aí que se passa, né, todo o drama do filme. E agora eu vou ensinar como vocês vão assistir a esses dois filmes que tem legenda em português. Bom, é bem simples, vocês apenas precisam clicar aqui nesse símbolo de engrenagem, ou configurações, enfim. E aí ele vai abrir essas opções, e você vai apertar legendas, e vai escolher a opção português. Também tem outras opções de idioma, então, caso você já tenha ouvido seu filme em português, vocês podem rever em outros idiomas, porque isso ajuda muito a você aprender línguas novas. Ou você pode também indicar pra amigos seus que falam outras línguas. Essas foram as indicações de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, ativar o sininho, e se inscrever no canal, porque vai ajudar muito. E também aproveitem e me sigam lá nos Instagrams, que estão aqui na tela. Um beijo, e até depois de amanhã. E aí